As imagens gravadas por uma câmera que fica em um imóvel na rua Arthur Tiré, no bairro da Saúde, mostram a dupla se aproximando de um casal. O garupa desce, apontando a arma para a vítima. Em questão de segundos, ele rouba o telefone celular de um homem, volta para pedir a senha do aparelho, sobe na moto e foge com o outro criminoso. A rua onde aconteceu o crime é bastante tranquila, quase sem movimento. Um local ideal para a ação da quadrilha do Pix, que já fez centenas de vítimas, como denunciado aqui no Brasil Urgente. Nesta modalidade, os bandidos roubam o celular da pessoa para realizar transferências bancárias. Um vizinho que estava na casa, no momento do roubo, presenciou toda a ação criminosa. Escutei um barulho, saí na janela e vi quando o cara abordou. Dois caras numa moto, uma moto prata, abordaram. Um rapaz estava parado aqui no carro, chamando a irmã que mora aqui no condomínio. E ele apontando uma arma, uma arma prata, 38, parecia uma arma grande, apontando, dá, dá, perdeu, perdeu, perdeu. O rapaz pegou e entregou o celular, entregou e ainda tinha... A moça ficou pelo lado de dentro, que mora no condomínio, apavorada. E após isso, ele pegou o celular, passou para o cara que estava pilotando a moto e pediu a senha do celular. E digitou, perdão, digitou a senha lá. Quando ele viu que abriu o celular, eles saíram. Então, coisa de 5, 10 segundos. O que impressiona é assim, você fica na mão de uma pessoa dessa, sua vida ali, na mão por conta de um celular. Tchau, tchau.